Será que a empresa tem alguma responsabilidade e se tiver, quem será que é legitimado a pedir uma indenização? Se você não mora em Marte, certamente está sabendo desse avião que caiu com mais de 60 pessoas aqui no Brasil. Até agora não se sabem as causas reais do acidente, mas estão especulando que pode ser devido à formação de gelo nas asas. Mas e aí, será que se for comprovado isso, a empresa é responsável ou enquadra em caso for turto ou de força maior que tira a responsabilidade da empresa de qualquer dano? Como noticiado na mídia, o avião Turbo Hélice modelo ATR 72500 opera em altitude na qual é sim comum a formação de gelo, mas possui equipamentos para evitar o acúmulo de água congelada que afete a capacidade de sustentação. Desta forma, se restar comprovado que foi falha da aeronave que houve esse acúmulo de gelo, ainda assim que seja uma causa natural, haverá sim o dever de indenizar, pois eles tinham ciência dessa possibilidade e os equipamentos que evitavam isso, mas falharam na hora H. Quanto a quem pode pedir uma eventual indenização, a justiça entende que os familiares têm sim legitimidade para pedir essa indenização, mas existem sim algumas indenizações, mesmo não sendo parênteses, desde que você comprove essa relação íntima e o dano sofrido. Beleza? Abraço!